Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, como sempre na terça-feira a Rockstar costuma corrigir o glitch E eu sempre trago o glitch na terça pra mostrar que tá funcionando Pra explicar pra galera que tá funcionando, tá bom? Então galera, esse glitch aqui é muito rápido de fazer e muito fácil de fazer Você vai precisar de ter um modo de mira diferente, vai precisar de ter um complexo cheio E vai precisar de ter uma garagem cheia lá no Delpero E o LG retrô dentro do seu complexo e os LG que você vai duplicar dentro da sua garagem Feito isso, você vai ir do Avenger, né, claro Você vai entrar no Avenger, aí você vai apertar duas vezes no PS E vai dar join no amigo seu com modo de mira diferente, tá? No Xbox é a mesma coisa, menu da Xbox é a mesma coisa Eu vou aqui pela comunidade, porque eu não tenho nenhum amigo meu jogando GTA nessa conta Eu vou entrar aqui, ó, na seção de algum player qualquer Clico pra entrar na seção Confirmo com A essa mensagem Que é a mensagem pra mim entrar no cockpit Essa mensagem aqui, primeira, eu vou confirmar com X E a segunda, eu vou apertar a bola E eu vou ficar bugado aqui pro lado de fora do complexo, beleza? Agora o que eu faço? Eu aperto Start, X e menu interação E vou aqui, ó, perto da minha garagem, minha garagem é o Delpero Eu vou, aqui ó, eu vou apertar quadrado pra iniciar essa atividade Feito isso, aperto quadrado, vai começar a carregar Provavelmente vai pro lobby Ó, vou ter que ser host, aperto bola pra ser host, não tem problema Tanto faz ir pro lobby direto ou não O importante é que a hora que chegar lá, você tem que dar um join no seu amigo Ó, cheguei aqui, duas vezes o PS e vou entrar na seção do mesmo amigo Pode entrar de outro amigo, né? Mas como eu sei que esse tá com um modo de mira diferente Eu vou aceitar esse Agora essa mensagem aqui eu confirmo com X E essa mensagem eu aperto bola E aí, galera, eu vou aparecer bugadaço aqui, ó A seção bugadaço, eu vou aparecer aqui do lado do meu Delpero, tá? Agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou entrar no meu carro, no carro que eu quero duplicar, no LG RH8 E vou só apertar o acelerador e segurar o acelerador pra me aparecer lá no complexo Galera, eu vou deixar, esse vídeo aqui eu tô explicando, eu tô fazendo meio rápido Que é só pra mostrar que tá funcionando Mas eu vou deixar na descrição aí os dois métodos passo a passo aí, tá? Ó, entrei no meu LED, eu vou acelerar e segurar Galera, se você não segurar o acelerador, o seu boneco aparece sozinho, tá? Ele não vem com o carro Ó, segurou o acelerador, agora você anda com o carro e guarda Tá vendo que eu apareci do lado do complexo e guarda ele no complexo E agora a gente vai substituir em cima do nosso LED Retro Ó, confirmo com X E agora é só eu substituir em cima do meu LED Retro E 70% do Glitch tá feito Galera, esse Glitch aqui você consegue fazer com uns 3 minutos aí Se você fizer correndo, tá? Por mais que eu tô fazendo rápido Eu tô explicando e tal Mas quando você tá mesmo concentrado, você faz muito rápido esse Glitch É muito top, muito fácil de fazer Tá vendo os Glitch mais fáceis de fazer Esse Glitch aqui, como diz, é mel na chupeta Ó, galera, ó Entrei aqui Vou pegar e vou substituir em cima do meu LED Retro Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá pegar esse LED e vou sair com ele pra mim salvar ele lá no com Lembrando, acho que esqueci de falar no começo também Você vai precisar de um com, tá? Aí tem a outra versão que você pode fazer com executiva Não precisa do com Ó, entro no meu carro, ó a placa dele, ó 400, 400, né? O início O início Acelerei E vocês vão ver, ó lá Mudou a placa, tá vendo? Já era, molecada Agora o que eu vou fazer? Vou chamar meu centro de operações móveis E vou guardar ele Centro de operação móvel E vou guardar ele lá Dentro do meu centro de operação móvel Muito top de fazer, galera Muito fácil mesmo, tá? Então aproveita, galera Porque terça-feira a Rockstar não corrigiu ainda Provavelmente de hoje pra amanhã Ela vai corrigir, tá? E é solo, tá bom? Então, aí depois Corrige o glitch solo Aí os caras ficam perguntando Cadê o glitch solo? Cadê o glitch solo? Mas quando tem o glitch solo O cara não faz, pô Então aproveita, corre e faz Pra depois não ficar chorando aí, pô Tá? Então, bora lá, molecada Agora vamos guardar esse aqui No caminhão E já era, galera Você vai entrar com ele no seu com E vai sair Não precisa ter carro no com Se o com estiver vazio, dá certo Se estiver cheio também dá certo O carro vai pro complexo Ó, entrei no com Parto pra direita E agora Eu só vou entrar no carro E vou acelerar ele E vocês vão ver que bumbo maroto Ó, entrei e saí E já era, galera Agora eu vou ter um carro No meu delpero Vou ter dois hélices no meu delpero E esse hélico na mão Que tá no com Muito fácil, galera Espero que o vídeo ajude vocês Vou ficando por aqui Grande abraço Fiquem com Deus E até mais Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus